Um vídeo feito por um cinegrafista amador mostra uma tromba d'água que se forma no mar de Olinda, em Pernambuco, durante a madrugada desta quinta-feira, 21 de janeiro. O morador do bairro Casa Caiada conseguiu registrar o momento em que o fenômeno se forma no mar, por volta das 5h30. Nestas imagens, a tromba d'água atravessa o céu bem próximo a alguns edifícios e logo depois se dissipa. Segundo meteorologistas, o fenômeno não é tão comum e se forma com o contato de uma nuvem carregada de energia com a água do mar. Não é recomendável se aproximar de uma tromba d'água, pois dependendo da intensidade do vento, ela pode arrastar objetos e até mesmo pessoas.